Eu saí, saí, se quiser sair eu saí, eu saí Vou dar de ir, tá aí, ó, seu Ronaldo Não devo nada a ninguém Eu ontem tive tanta sorte A mão volta da morte, abre o boi A nova Alperto de mim, ó Vem operar uma brincadeira com a senhora Contava toda velocidade Pra superar a saudade Que eu tava junto a mim E essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim E eu também sou filho do careiro Ainda não tenho dinheiro, mas eu tô com o bui Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Sei que quando se for, você vai chorar Porque vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos seus lábios o monstro do beijo Vai não, vai não, vai não, já filma Com a mão do seu corpo e a noite te desejo Vai não, já filma Que a gente passou, que a gente passou, que a gente saiu Vai legal, foi legal Você tá dividida Mas eu sei que esse porno não ama você Não ama você Só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem, não chore mais Não chore mais E na gravação eles, daí as produções papai Dá uma renascia, respira, vai com a cabeça O que tá passando, eu também, você também já sofri, mas eu já semei Ficar nesse desespero não vai te ajudar Jafinho, calma, para de se lamentar Sofrer por esse cara, só vai piorar Sei que for difícil ver aquela cena Se afundou na deprê, porque não vale a pena Vale a pena Fui traída e quer se matar Ameiaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Fui traída e quer se matar Ameiaçou se jogar na sacada Ameiaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa 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 Uma boita cerveja pra gente esquentar Chuva e quando está chovendo também vou te encontrar Pegar tua mão pra coste levar Te dar milhão de beijo pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais sabor Pra justar sabor E na primavera te dou amor e flor Salva meu bem que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações Bota-me de amor para te dar Bora! Tchau, 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 tchau Ô paixão, ao vivo o show Olha, vê quanta tristeza E tristeza, Marta Sabe, faço teu adeus Olha, como estou sofrendo O que eu vou vivendo Bosqueiro, sem o teu adeus Vou vencer brincado Sem saber É mil e doze dia Dia quinze tem uma super rifa Lá no meu parceiro super doido E agora meu bem sim E eu vou falar Volta lá Bora, Jorge Mello do Cubicho Minha amiga Jordana E toda a caravana do Cubicho aí, rapaz Só gente boa Beleza demais, senhora das que heróis Aurelio Paredão Disseram que tem mais flamenguista do que vascaína hoje aqui Será que é verdade? Será, será, será Vale a galera do Flamengo E aí E aí